O lugar da lixa entra no pé Eu sei que é minha Eu tenho a carpa do novo Eu tenho a carpa do alto Eu tenho a carpa do alto Eu tenho a carpa do alto Eu tenho aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kámo. Neveri. Čo si teraz dal? Flick shot. Akože... 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 Akože...